Quem mostrava esse caminho longe Quem mostrava esse caminho longe Esse caminho passando-me Quem mostrava esse caminho longe Quem mostrava esse caminho longe Esse caminho passando-me Soldá 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 Desse minha terra Soldá Se você escrever, vou escrever Se eu esquecer, vou esquecer Até dia que vou voltar Se vos crever, montas crever Se vos esquecer, montas esquecer Até dia que vou voltar Saudar, saudar Saudar, desmete a sanical Saudar, saudar Saudar, desmete a sanical Saudar, desmete a sanical Saudar, desmete a sanical Se vos crever, montas crever Se vos esquecer, montas esquecer Até dia que vou voltar Se vos crever, montas crever Se vos esquecer, montas esquecer Até dia que vou voltar Saudar, saudar Saudar, desmete a sanical Saudar, saudar Saudar, saudar Saudar, saudar Saudar, desmete a sanical Saudar, saudar Saudar, saudar SONIC LOVE